Eu vou falar com a Beatriz Casadei, ela que tá num dos maiores terminais de ônibus aqui de São Paulo, que é o Parque Dom Pedro. Beatriz, conta tudo pra gente. Como é que tá a situação aí agora? Tem ônibus, não tem ônibus, tá saindo, não tá saindo? Atualiza a gente, por favor. Oi, Matheus. Aqui no Parque Dom Pedro, tudo parado. Nenhum carro saiu hoje aqui de dentro do terminal desde as 8 horas da manhã. O William Mota vai mostrar pra vocês como é que tá aqui, olha só. Os motoristas se mantiveram dentro dos carros, motoristas, cobradores, estão todos dentro porque ninguém saiu daqui hoje. Esse terminal é um dos mais movimentados de São Paulo. Pra se ter uma ideia, por aqui circulam 49 linhas diurnas, aqui saem 49 linhas diurnas, 27 noturnas e 300 mil passageiros. As pessoas agora já sabem que aqui nenhum carro tá saindo, mas elas têm esperança que na hora de voltar pra casa, pro trabalho, aqui possa funcionar, mas ainda não tem previsão. Então, pra quem tá acostumado a pegar ônibus aqui, Matheus, a única saída são os metrôs mesmo. As estações mais próximas daqui são Sé, São Bento e Pedro II. Matheus. Agora a gente vai pro centro da cidade. Eu vou falar com a Natália Mandinelli. Ô, Natália, por favor, diz pra gente. Eu consigo ver que tem muitas pessoas atrás de você aí. Você tá no viaduto do chá. Como é que tá a situação aí, Natália? É, eu te amo! Oi, Matheus. Continua um grande aglomerado de motoristas e cobradores de ônibus em frente aqui à sede da Prefeitura de São Paulo. Vou mostrar pra vocês, olha, coletivos estão parados nas três faixas de toda a extensão aqui do viaduto do chá, desde o teatro municipal aqui até a sede da Prefeitura de São Paulo. Eles a todo momento reclamam e pedem, né, essa redução de frota. Eles reclamam disso e pedem essa reconsideração do aumento da frota. E agora, por enquanto, tudo tranquilo, viu? Ainda tem ônibus parados aqui na Rua Líbero Badaró, que também é a paralela da sede da Prefeitura de São Paulo. Matheus.